Olá, amigos do Ativirtual, aqui é o Alex, e é sempre ótimo conhecer quais são os dividendos da próxima semana. E eu trago essa ferramenta pra vocês justamente pra servir de apoio a tomar decisão para o investidor, e ainda gratuita e disponível todos os finais de semana. E é por essa razão que eu convido você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises pra mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Bem, então vamos começar com a nossa ferramenta, o radar de dividendos, que vai lá no site da CVM buscar pelos documentos oficiais das empresas e trazer diretamente aqui pro site do Ativirtual, na área exclusiva para os membros do canal. Lembrando que essa aqui é a nova funcionalidade, que são os próximos dividendos, justamente pra tornar ainda mais fácil a visualização do que está por vir. E o primeiro anúncio que temos aqui é do Banco do Brasil, que anunciou no dia 13 de novembro de 2023 um pagamento em forma de JCP. Só lembrando que o JCP tem alíquota fixa de imposto de renda de 15%. É retido na fonte, mas é importante lembrar disso justamente pra saber a rentabilidade líquida. A data com, ou seja, a data de direitos, vai ser no dia 11 de dezembro de 2023 e vai cair nesta próxima segunda-feira. E só lembrando, não compre ações de uma empresa apenas pra receber os dividendos, porque essa conta matematicamente não fecha. As cotações sofrem ajuste na mesma proporção do pagamento dos dividendos, seja ele em forma de dividendos ou JCP. Então, trazendo esse alerta logo no início do vídeo. Mas o pagamento do Banco do Brasil vai acontecer na data do dia 28 de dezembro, praticamente no final do mês, aqui caindo numa quinta-feira, onde o banco vai pagar R$ 0,34 por ação ordinária BBAS3, gerando uma rentabilidade de 0,67%. Atualmente, o Banco do Brasil, com as ações ordinárias BBAS3, estão valorizando muitíssimo, quase 68% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 53,87. O PL do banco, apesar de toda essa valorização, ainda é incrivelmente descontado, com um múltiplo de 4,64, nesse indicador aqui que representa quanto o mercado está pagando pela lucratividade ou a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E, obviamente, ele está totalmente atrelado à cotação atual frente à valorização. Então, podemos analogamente dizer que esse aqui é o valor de mercado e esse aqui o somatório dos lucros da empresa dos últimos 12 meses. Já no PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que a empresa está 7% abaixo do seu valor patrimonial, sem sombra de dúvidas, e o dividend yield é de 8,57%. Na sequência, temos a Cirela, que anunciou no dia 6 de dezembro pagamento em forma de dividendos, ou seja, pelo menos neste ano aqui, é isento de imposto de renda. E a data com vai ser no dia 11 de dezembro de 2023, que também vai cair numa segunda-feira, ou seja, próxima segunda-feira, e a data do pagamento muito rápida, já na outra semana, caindo também na segunda-feira, onde a empresa vai pagar R$0,33 por ação ordinária, Ciri 3, gerando uma rentabilidade de 1,52%. Então, dia 18, a empresa já vai pagar, ou seja, uma semana aqui de espera para receber esse pagamento, ajudando o investidor de longo prazo a reinvestir seus dividendos, e assim, usufruir do benefício dos juros compostos. E essa, sem dúvida, é uma empresa que está valorizando muitíssimo aqui com as ações Ciri 3, 1Y, numa valorização de 73% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$23. É realmente incrível toda essa valorização que está acontecendo, até porque, recentemente, a empresa já passou por uma grande correção. Afinal, ela tinha chegado nos R$25,71. Então, passou por essa correção toda aqui, e agora está continuando o seu movimento de alta, que vem acontecendo desde o início do ano de 2023, mas, na verdade, desde dezembro do ano passado. O PL da empresa é de 10,19%, ou seja, é um bom PL, lembrando que o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. E no caso da Cirela, ela é considerada uma das maiores empresas do segmento imobiliário nacional no que diz respeito aos empreendimentos residenciais. E atualmente está com PVP, indicando que a empresa está apenas 18% acima do seu valor patrimonial, mas o dividend yield é realmente pífio, de apenas 2,33%. Agora, quem investe na Cirela não está buscando os dividendos agora, mas sim a potencial valorização da companhia. Obviamente que resultados passados não são garantias de resultados futuros, mas, ainda assim, acaba ficando um convite para os investidores estudarem a respeito da empresa e entender as perspectivas dela para os próximos 12 meses, e assim avaliar se vai ser realmente possível a empresa replicar ou chegar perto ou até mesmo superar essa valorização dos últimos 12 meses. E pessoal, só lembrando, eu trago esse quadro aqui para a nossa comunidade do Ativo Virtual há mais de dois anos sem nunca ter falhado. E tudo que eu peço a você é que você deixe o seu like nesse vídeo aqui para justamente servir de motivação para eu continuar trazendo esse quadro todos os finais de semana, como eu venho fazendo nos últimos dois anos, servindo assim de uma ferramenta confiável para a nossa comunidade. E aqui na sequência, vamos ter a Metisa, que anunciou no dia 5 de dezembro, pagamento em forma de JCP, com data a compra do dia 12 de dezembro, vai cair numa terça-feira. Já o pagamento dela vai demorar mais, dia 14 de março de 2024, que vai cair numa quinta-feira. A empresa vai pagar 70 centavos por ação ordinária, MTSA3, gerando uma rentabilidade de 0,91%. Já para as ações preferenciais, MTSA4, ela paga 10% a mais de dividendos. E aqui, com uma remuneração de 77 centavos por ação, gerando uma rentabilidade ainda mais interessante de 1,68%. Sendo que além da boa rentabilidade dos dividendos dos últimos 12 meses de 7,40%, a variação, ou seja, a valorização dessa empresa nos últimos 12 meses, é de praticamente 14%, nessa cotação dos R$ 45,78. O PL da companhia é incrivelmente descontado, com um múltiplo de apenas 4,62. E o PVP mostra que a empresa está 7% abaixo do seu valor patrimonial. Indicadores, inclusive, muito semelhantes ao do Banco do Brasil. E como eu sempre falo aqui no canal, deixem nos comentários abaixo se vocês quiserem que eu traga um conteúdo dedicado à MTSA ou qualquer outra empresa, desta lista ou fora dela, porque ainda que eu não consiga responder a todos os comentários, eu tenho ferramentas para justamente contabilizar os pedidos de vocês e assim priorizar na agenda do canal. Na sequência agora, temos a M Dias Branco, que vai pagar em forma de JCP com data com para o dia 14 de dezembro, que vai cair numa quinta-feira. O pagamento vai acontecer no dia 28 de dezembro, que também vai cair numa quinta-feira, onde a empresa vai pagar R$ 0,05 por ação ordinária em dia 3. Mas a rentabilidade é realmente baixíssima, apenas 0,14%. Atualmente, a companhia com o M Dias Branco está desvalorizando 6% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 36,97. O PL está caríssimo, de R$ 22,29. E o PVP mostra que a empresa está 72% acima do seu valor patrimonial, ainda por cima com o Dividend Yield muito baixo, de apenas 0,54%. E também vamos ter a Vitia, que anunciou o pagamento em forma de JCP com data com para o dia 22 de dezembro, que vai cair numa sexta-feira. A data do pagamento vai acontecer até o dia 31 de dezembro de 2024. Então, notem que até este dia, a empresa vai fazer, ano que vem, uma reunião justamente para decidir, ou seja, deliberar a data correta do pagamento. Mas ela se obriga a pagar até o final do ano de 2024. O pagamento vai ser de R$ 0,25 por ação ordinária, gerando uma rentabilidade de 2,42%. Atualmente, as ações VIT-T3 estão desvalorizando 20,82% nos últimos 12 meses. A cotação, de R$ 10,57, temos aqui um PL praticamente no limite, com um múltiplo de 14,16. E o PVP mostra que a companhia está 144% acima do seu valor patrimonial, e ainda por cima um Dividend Yield bem baixo, apenas 3,22%. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal, e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui, basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. Agora vamos para o Radar de Pagamentos. Funcionalidade é essa, que continua em testes, e em breve vai ser liberada para os membros do canal. E só lembrando, se por acaso você ver aqui alguma oportunidade que você gostaria de ter ficado sabendo da Datacom, mas acabou perdendo por alguma razão, é que novamente eu te convido a se inscrever no canal, e ligar o sino de notificações para receber esses conteúdos que eu posto diariamente aqui no canal. E a primeira empresa vai ser a Kepler Werber, que vai ter a data do pagamento no dia 11 de dezembro, ou seja, próxima segunda-feira, com pagamento duplo de dividendos e JCP. Esse anúncio aconteceu no dia 28 de novembro, e a empresa vai pagar R$ 0,04 em forma de dividendos e quase R$ 0,07 em forma de JCP por ação ordinária KEPL3, gerando uma rentabilidade de 0,41% para os dividendos e 0,65% para o JCP. E note que também tem pagamento da Metisa agora, para essa semana, sendo que a empresa aprovou esse pagamento no dia 12 de setembro em forma de JCP, onde a data com foi no dia 21 de setembro, e o pagamento vai acontecer nesta terça-feira, dia 12 de dezembro, onde a empresa também vai pagar R$ 0,70 por ação ordinária MTSA3, gerando aqui a mesma rentabilidade de 0,91%, porque foi calculado com a data da cotação do mesmo dia. E para as ações preferenciais MTSA4, a empresa vai pagar R$ 0,77 por ação, como eu tinha explicado, 10% a mais, gerando uma rentabilidade de 1,48%. Então notem, esse aqui é um pagamento que vai acontecer referente a uma data com do dia 21 de setembro de 2023. E só para não restar nenhuma dúvida, vindo aqui diretamente do site da CVM, como vocês podem ver, esse documento é oficial e está protocolado no site da CVM, com essa identificação de protocolo, onde a empresa está comunicando ao mercado distribuição de juros sobre capital próprio, que é o anúncio que eu trouxe na primeira parte do vídeo, que sempre é com as datas com em aberto. E esse documento não deixa dúvidas. Logo aqui na seção do crédito, a empresa informa que a data com, ou seja, a posição acionária, que é a data base, no dia 12 de dezembro de 2023, onde a empresa vai pagar R$ 0,70 por ação ordinária e R$ 0,77 por ação preferencial, exatamente como eu mostrei na primeira parte do vídeo. E eu estou justamente mostrando isso aqui, esse documento, que é o documento que o site do Ativo Virtual busca diretamente da CVM para ler essas informações e automaticamente atualizar o site dos membros do canal, para ver que não houve confusão. Está tudo certo, é que a empresa realmente fez um novo anúncio. Embora, como vocês podem observar também, existem sites na internet que sequer têm essa informação ainda. Então, se por acaso você estiver consultando um site que tenha lista de pagamento de dividendos, mas não está atualizada com esse novo pagamento de dividendos, não se assustem. É simplesmente porque o site ainda está desatualizado. Em algum momento ele vai se atualizar, mas é porque o site do Ativo Virtual lê esses documentos no momento que eles são divulgados no mercado. Então é por isso que o site do Ativo Virtual já está atualizado. E aproveitando que eu tive que vir aqui mesmo no site da CVM, também vou compartilhar com a nossa comunidade que saiu esse protocolo de um fato relevante da companhia sobre a aquisição de ações de emissão da própria empresa. Onde a empresa vai comprar, do dia 28 de novembro de 2023 até o dia 22 de novembro de 2024, 250 mil ações preferenciais da própria companhia. Então, razão pela qual as ações MTSA4 também estão mais valorizadas em relação às ações ordinárias. Como podemos ver, as ações ordinárias MTSA3 estão valorizando 16,90% nos últimos 12 meses. E a razão para isso, podemos até mesmo ver aqui que as ações ordinárias estão com o PVP de 61% acima do valor patrimonial e o PL de 7,96%. Mas as ações preferenciais MTSA4, que foi o que eu tinha apresentado logo no início do vídeo, logo na primeira parte do vídeo, fica muito mais fácil de perceber que tanto pelo PL quanto pelo PVP, essas ações estão bem mais descontadas, ainda que a variação, ou seja, a valorização da ação, esteja chegando próximo aos 14%. Na sequência, temos a Profarma, que anunciou no dia 7 de novembro, pagamento de JCP com Datacom no dia 30 de novembro. E o pagamento vai acontecer nesta semana, terça-feira, dia 12, onde a empresa vai pagar por ação ordinária, PFRM3, com uma rentabilidade de 2,51%. Também tem o pagamento da Qualicorp, que anunciou no dia 12 de maio, pagamento em forma de dividendos, Datacom foi no dia 12 de maio. E o pagamento vai acontecer no dia 12 de dezembro, nesta terça-feira, onde a empresa vai pagar quase R$ 0,08 por ação ordinária Qual3. E a rentabilidade é interessante, de 2,44%. Também tem a WeSoluções, que anunciou no dia 28 de abril, um pagamento duplo de dividendos e JCP. A data do pagamento vai ser agora, dia 12 de dezembro, também nesta terça-feira, onde a empresa vai pagar R$ 0,13 por ação WeS S3, gerando uma rentabilidade de 1,90% para o JCP e R$ 0,24 em forma de dividendos, gerando uma bela rentabilidade de 3,38%. Ainda mais, combinada que a rentabilidade bruta e líquida passa dos 5%. Também tem o pagamento da Cury Construtora, que anunciou no dia 29 de novembro, pagamento em forma de dividendos. A Datacom foi recente, dia 4 de dezembro, e a data do pagamento vai ser nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro. A empresa vai pagar R$ 0,34 por ação ordinária Cury 3, gerando uma rentabilidade de 1,93%. Nesta semana, também vai ter o pagamento da Gerdau, que vai cair nesta quarta-feira, dia 13, onde a empresa vai pagar R$ 0,47 por ação ordinária ou preferencial, GGBR 3 ou GGBR 4. A rentabilidade é de 2,27% para as ações ordinárias e 2,07% para as ações preferenciais. E no dia seguinte, tem o pagamento da Metalúrgica Gerdau, também em forma de dividendos, caindo aqui no dia 14 de dezembro, na quinta-feira, pagando igualmente R$ 0,93 por ação ordinária Goal 3 e ação preferencial Goal 4. A rentabilidade impressiona, porque é um mega pagamento de dividendos, de 8,37% de rentabilidade para as ações ordinárias e 8,45% para as ações preferenciais. Também tem o pagamento do Banestes, que vai pagar um novo JCP. Esse aqui não é o pagamento mensal. O Banco Banestes anunciou com data compra o dia 30 de novembro e vai pagar agora, nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro, R$ 0,08, até um pouco mais, por ação ordinária e preferencial, BES 3 e também BES 4. A rentabilidade chega até 1,01%. Também tem a MRS Logística, que vai pagar em forma de dividendos, com data do pagamento para esta sexta-feira, dia 15 de dezembro. A empresa vai pagar R$ 0,58 por ação ordinária e R$ 0,64 por ação preferencial. A rentabilidade chega até bons 2,73%. Também tem o pagamento da Petrobras, em forma de dividendos, que teve data com no dia 21 de agosto. Ou seja, essa aqui é a segunda parcela deste pagamento. A empresa vai pagar agora, sexta-feira, dia 15 de dezembro, R$ 0,57 por ação ordinária ou preferencial, PET R3 e também PET R4. A rentabilidade é de 1,74% para as ações ordinárias e 1,90% para as ações preferenciais. Também tem o pagamento da PetroRecônca, em forma de JCP, onde a empresa anunciou recentemente com data a compra, dia 5 de dezembro. A data do pagamento também será nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro, onde a empresa vai pagar pouco mais de R$ 0,54 por ação ordinária REC V3. A rentabilidade é interessante, de 2,82%. E finalmente está chegando a data do pagamento da Taesa, que aprovou esse pagamento no dia 8 de novembro. Ou seja, foi a data do anúncio. E o pagamento vai ser duplo de dividendos e JCP. A data com foi no dia 13 de novembro e a data do pagamento também será nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro. Eu, particularmente, vou receber uma boa quantia de pagamento de dividendos aqui e é claro que eu estou ansioso. Afinal, já estou de olho numa empresa para reinvestir esses dividendos. E se por acaso você estiver pensando em reinvestir, deixe nos comentários abaixo também qual será a empresa que você pensa em reinvestir. Afinal, pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. E aqui a empresa vai pagar nem mesmo um centavo por ação ordinária ou preferencial em forma de dividendos. Mas ela vai pagar 19 centavos, até um pouco mais, em forma de JCP para as ações ordinárias ou preferenciais. Já para as ações em Unity, a empresa vai pagar um centavo em forma de dividendos e 58 centavos em forma de JCP. Ou seja, TAE 3 são as ações ordinárias, TAE 4 as preferenciais e TAE 11 são as ações em Unity. O fato que a rentabilidade combinada chega até 1,65%. Também tem a pagamento da Triumph em forma de dividendos. A Datacom foi bem antiga, dia 27 de abril. Mas o pagamento vai ser nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro, onde a empresa vai pagar 4 centavos, até um pouco mais, por ação ordinária TPI S3, gerando uma rentabilidade de 1,16%. E nesta sexta-feira, muito agitada, também tem o pagamento da Valide, que vai ser um pagamento em forma de JCP, onde a empresa anunciou com data a compra dia 6 de dezembro. Mas ela vai pagar, nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro, 30 centavos, na verdade quase 31 centavos por ação ordinária Velide 3, a rentabilidade é de 1,46%. Mas vai deixando nos comentários abaixo se vocês vão aproveitar alguma dessas oportunidades ou receber algum desses pagamentos. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal, que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.